Opa! Como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a parte 8, hein? Ui! Fora do ateliê, a Elfinha pergunta até quando ele vai surpreender ela com essas coisas. Pergunta se é aquela e a cera negra que estava no baú que encontraram pela primeira vez. Se ele tinha algo assim, deveria ter falado, coçando sua cabeça. Ele fala que não sabia que acabaria daquele jeito e agradece por ela ter seguido a história dele. Suspirando, ela fala que eles nunca fazem as coisas do jeito fácil, assim como foi com Argeus. E pergunta se ele tem algo pra fazer agora. O Pronta mandando mensagem, fala que sim. Prometeu encontrar uma pessoa agora. Ela fala que se não for longe, pode dar uma carona. O celular toca. É uma ligação do seu tio Zé. Ela fala que precisa atender uma ligação. O Pronta manda só um já é. Atrás dele, escuta alguém falando que está ficando de noite. Se é Ong, pergunta se a Elfinha já foi para casa. O Pronta fala que não. Ela só foi atender uma ligação. Só é Ong e diz que a técnica que ele aprendeu hoje se chama Flash Fire. Foi criada por seu irmão, o pai de Han. Pronta fica paralisado ouvindo isso. Se sente mal e se curva pedindo desculpas. E fala que não sabia que o criador da técnica estava aqui. Ele não pensou direito nisso. E fala que sente muito por ter usado a técnica sem permissão. E nunca mais usará de novo. Só é Ong e fala que não era isso que ele queria falar. E não existe algo como propriedade ou direito quando se trata de habilidade dos aventureiros. Fala que ele ficou incerto em ensinar as outras técnicas que desenvolveram. Mas não é um crime se a pessoa aprender sozinho. Perguntando se pode fumar. Fala que se uma técnica pode ser aprendida facilmente. Então em algum ponto ela será usada por todos. O Pronta fala como assim? Aquela técnica não é nem um pouco fácil de aprender. So Young disse que ele nunca aprendeu técnicas de maneira apropriada. E é por isso que pensava que a base dele era fraca. Mas ver o rosto dele apaixonado fez dar conta que um garoto apaixonado como você. Jamais seria preguiçoso o suficiente para pular o básico. Fumando seus sigas. Fala que não sabe porque isso aconteceu. Mas vai dar um conselho que pode ajudar. Você tem um talento de verdade. Com pouco de tempo e esforço poderá mostrar sua verdadeira força. Não só entrar na escola como se tornar um grande aventureiro. Não será difícil para você. Olhando fala que suas habilidades são capazes de fazer isso. Esse mundo dos aventureiros não é um lugar onde pessoas admiram as forças uns dos outros. Claro que sempre irá ter aqueles que irão reconhecer seu poder e admirá-lo. Mas em contrapartida muitos também irão invejá-lo. Eles tentaram te controlar. Se falharem tentarão te destruir. Ele fala que acredita que ele já está ciente dessas histórias. Pronta pergunta se ele está dizendo para ele esconder do que é capaz. Para evitar atrair a atenção de pessoas perigosas. Então é um que faz cara de bobo e fala como assim? É exatamente o contrário. Por que você deveria esconder um talento como o seu? Isso não é algo que se pode esconder. Se agir de forma discreta as pessoas só vão te menosprezar. Toca no ombro do Prota e manda ele fazer o que tiver vontade. Mostre quem você é de verdade. Um gênio que ninguém consegue alcançar. Fala que enquanto for capaz faça o que quiser. E rouba o máximo de habilidades que achar útil. O Prota fica espantado vendo isso. E mesmo que alguém possa vir a ser um problema por causa disso. Nunca se curve como você fez agora há pouco. Você não é o culpado de nada. Aquele que deixou você roubar a técnica que é o culpado. Ele fica sério. E fala que cabe a ele decidir se é certo ou errado. Para ser mais preciso. Isso é o direito do mais forte. Mesmo que seja uma técnica roubada. Se você puder usar ela e conseguir levá-la a outro nível. Você pode chamar de sua. João Eong diz que entende como ele se sente. E sabe que é um conselho estranho. Mas o mundo dos aventureiros é regido pela lei do mais forte. A personalidade da minha sobrinha como você viu. Leva isso ao extremo. Alguns falam para educá-la. Para agir como adulta. Mas não tem a menor intenção de fazer isso. Ela é uma gênio. Exigente e intensa. Enquanto eles temerem ela. Nunca poderão olhá-la com desprezo. A UF aparece desesperada. Mandando ele atender a ligação. O porta pergunta. Por que eu deveria? Passando o celular. Fala que é o seu tio Zeke. Ele perguntou se você estava por perto. O porta atende. Zeke pede desculpa. Se ele estava fazendo algo. Não pretendia chamá-lo. Mas aconteceu um problema. Pergunta se ele pode vir aqui agora mesmo. O porta dá um grito. Que assusta os dois. E diz que entendeu. Logo chegaram aí. No meio de uma noite escura. Uma voz pergunta. Se é sério que existe um caminho. Para donjo secreto por aqui. O porta fala que não só existe. Como tem em todas as estações. Mas cada estação tem um dono diferente. O porta se assusta. Quando ia falar que essa aqui é a nossa. É Zeke o Maromba. Todo surrado. Zeke fala que não estava nos seus planos. Chamá-lo aqui. Mas ele disse que preferia morrer. Do que ser curado ou carregado por mim. O porta diz que não sabe o que está rolando. Mas parece que ele não vai com a cara de vocês. E se pergunta se eles lutaram com seu chefe. O Maromba fala que se soubesse que ele chegaria rápido. Teria pedido por uma camisa. Se aproxima do prota. E fala que gostou dos seus olhos. Então é ele. Pergunta se foi o prota quem acertou o golpe no senhor Zeke. E diz que ele é bem famoso no esquadrão de ataque. O menino que é mais forte do que monstro de alto nível. Vira de costa. E fala que seu capitão quer falar com ele. Zeke manda parar com essa conversa. E fala que estão indo embora. E já terminaram aqui. Não tem motivo para ficar mais tempo. Eles indo embora. Aí o Fia manda um sinal para ele ligar para ela apenas com o olho. Que era essa habilidade também. A entrada da dungeon está com uma forte luz. E vento saindo dela. O prota vai entrando. Ele suspira. E fala que quando falaram que ele precisava de ajuda. Pensou que ele estava em péssimas condições. O chefe do prota fala que está em péssimas condições. Seu corpo e seu orgulho estão em frangalhos. Olhando para baixo. Fala que aquele desgraçado corvagem. Estava se perguntando porque ele tinha vindo até ele. Parece que ele não estava sozinho. Ele fala que já sabe a resposta. Mas pergunta se o prota tem isqueiro. O prota fala que por que ele teria um isqueiro. E pensa que luz é essa se o sol já se pôs. Ele pergunta se o prota pode lhe trazer aquilo. Diz que está cansado demais para se mexer. O local está todo destruído com a luta deles. O prota fica paralisado se perguntando que porra de luta foi essa. O chefe fala. Ele disse que nós brigamos. Eu só queria tostar ele até ficar crocante. Ele diz que o jovem que veio com ele era impressionante. Não era um tanque. Mas suas habilidades defensivas eram bem sólidas. Se ele treinar por uma década. Pode virar um figurão. Falta falar que tem algo para contar. O chefe fala que sabe. Se é sobre desistir de ser um contrabandista. Está tudo bem. Faça o que quiser. Mas ele diz que tem uma condição. Usando magia. Ele quer que o prota aprenda tudo o que ele vai ensinar em um mês. Se ele não conseguir. É melhor ele desistir de ser aventureiro. Ele fala que não vai ser fácil. Já que ele não está na mesma categoria que o seu talento. O prota diz para ele esperar. Ele está dizendo que vai. O chefe já corta usando magia. E fala que isso mesmo. Vou te ensinar magia. O prota pergunta. Como assim magia? Quero saber o que você está aventando agora. Já é o an. Quase desmaia. O prota segura ele pelo ombro. E pergunta se ele está bem. Ele percebe que o corpo dele está frio. E isso não é apenas cansaço. Uma pessoa falando que fazer café com os próprios grãos. Foi bem difícil no começo. Mas com a prática. Percebeu que não era tão complicado assim. Sung. Servindo seu café. Fala que se soubesse disso. Teria começado mais cedo. Seria um ótimo hobby para fazer quando estava no seu auge. Uma pessoa nervosa. Fala para ele parar de dizer isso. Esse é Jaewan com 26 anos. Dizendo que ele está falando essas coisas. Parece que vai se aposentar. Sung fala que é porque ele realmente está se aposentando. Jaewan fala que não precisa ser assim. Ele só precisa matar o Dugan. Nem precisa pedir muito. Só a localização e um time de ataque. Sung fala que não tem como isso ser aprovado. Mesmo que faça isso. Ele sabe que vai ganhar só ficando escondido. Jaewan levanta irritado. E fala que é por isso mesmo que não pode deixar ele ganhar assim. Começa a chorar. E fala que não é só Dugan. Esses boatos de merda. Se não fosse por você. Todos já teriam morrido. Fala que enquanto ele puder ficar melhor. Ele vai fazer isso. Vai cuidar de tudo. Assim que recrutar um esquadrão de ataque. Vai encontrar Dugan. E fazer todos aqueles que falaram merda pagarem. Uma criança aparece. Sung pergunta se ele acordou. Ou estavam planejando dormir até tarde hoje de novo. Jaewan fica encarando uma criança. Sung manda o mini prota dar um oi para o seu tio. Jaewan. Sung fala que esse é seu filho. Ele manda o prota ir brincar enquanto fala com seu tio. Jaewan fica olhando o rosto dos dois. Para ver se realmente se parece. O mini prota indo embora. Sung fala que não deve durar muito. Se é que ele deu um remédio. Mas logo vai ganhar resistência a ele também. Fala que não é só a dor que ele sente. Em breve sua memória e capacidade de tomar decisões. Vão se deteriorar. O melhor das hipóteses. Hipóteses não será capaz de reconhecer ninguém nos próximos três anos. Aquela foi a primeira vez que aquele homem que nunca mostrou fraqueza para ninguém. Pediu um favor. Ele pede para que quando essa hora chegar. Proteja o seu filho por ele. Pede por uma vida normal diferente da dele. Um outro caminho além de ser um aventureiro. Pergunta se ele poderia fazer aquilo por ele. Jaewan fala que naquela situação. Como poderia recusar o seu último apelo. Ele finalmente abre os olhos. Olha para o lado e pergunta o que horas são. Quanto a fala que não é tarde. Por volta de umas 10 horas. Jaewan se levanta. E se pergunta se ele deixou aquele maldito pôr as mãos nele. Quanto a mão dele não se preocupar com isso. Pensou em levar ele para o hospital. Mas como não sabia o que fazer. Injetou aquilo nele. Ele fica pensativo. Você injetou aquilo? Uma pessoa dando uma caixa como uma seringa. O Pronto está com seus 14 anos. Pergunta se é uma seringa para neutralizar os monstros. Jaewan fala que é uma porção de emergência. Apesar de não ser um item impressionante. Serve como antídoto. Contanto que não seja uma ferida fatal. Isso vai permitir que se cuide dentro de uma ou duas horas. E embora seja um item especial para aventureiros. Achei que não seria ruim te dar um. Mas na próxima vez compre uma com seu próprio dinheiro. O Pronto só agradece e fala que está indo embora. Jaewan fala que se ele quiser mudar de ideia. Ainda pode. Não é um pedido muito importante. Mas uma vez que você começar. Não conseguirá parar sozinho. Ele fala que fica aliviado. Que não vai precisar pagar a conta do hospital do pai dele. Mas se sente culpado de contratar um garoto como contrabandista. O Pronto no modo Sasuke. Fala que não é como se ele pudesse fazer outra coisa. Já que seu pai não lhe deixou nada. E nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. Ele pergunta se o Pronto não consegue mesmo confiar nele. O Pronto fala que não é isso. E desde que era pequeno. Sempre achou que precisava somente da sua habilidade para sobreviver. Olha para trás. Fala que não importa o que aconteça. Ele quer ter o poder de proteger o seu pai sozinho. Jaewan fala que sabia que ele tinha engordado. Mas não sabia que era isso que salvaria a sua vida. Ele pergunta por que ele não vendeu isso no mercado negro. Já que ele precisava de dinheiro. Pensa ativo. Fala que sabe que o Pronto não confia nele. Mas mesmo se ele nunca tivesse começado a contrabandear. Ou tivesse desistido no meio do caminho. Teria dado um jeito de pagar as contas do hospital do seu pai sozinho. Pronto fala que sabe disso. Mas não vai mentir. Dizer que acreditou 100% em... E se algo acontecesse com ele. Tinha certeza que nunca teria desistido do seu pai. Foi por isso que ele pôde aceitar sem pensar duas vezes. Jaewan fala que chegou ao ponto de você virar um contrabandista aos 14 anos. Acho que não atendi bem o último desejo do seu pai. Pronto fala que não foi culpa dele. Mesmo que não tivesse ajudado. Ele acabaria encontrando outro jeito. Jaewan se aproximou do Pronto. Seu pai pediu para não fazer seu filho um aventureiro. Mas como sempre. Eu nunca ouvi ele. Mesmo quando estava nativa. Eu nunca escutei ele. Talento do filho dele. Eu nunca poderia deixar ser perdido em uma vida normal. E sendo honesto. Faz uma cara de maníaco. E fala que sempre odiou pra caralho essa porra de mundo. Aqueles malditos que traíram seu pai. E aqueles idiotas que acreditaram em tudo. E esqueceram as conquistas dele. E até mesmo os que optaram por não fazer nada. Mesmo sabendo de tudo. Eu quero é que todos morram. Pronto fala que Zeke quer. Jaewan corta ele. E falando que ele nunca vai conseguir derrotar Dugan. Ele tem a intenção. Mas seus métodos são ingênuos. Os aventureiros não são os únicos que precisam da determinação de encontrar e derrotar um dragão. Dragão não são estúpidos. E mesmo se a identidade deles for exposta. É difícil se aproximar deles. Eles fizeram o que fosse fácil para a sociedade sucumbir se eles caírem. Ele diz que Zeke e sua equipe estão determinadas. Disso ele não tem dúvida. Mas o resto das pessoas são todos lixos que traíram seu pai. Mesmo que o mundo acabasse amanhã. Eles iriam preferir acreditar em mentiras. Para não admitir que perderam. Enquanto Zeke estiver preso no reino da lei e da sociedade. Os outros vão preferir ajudar os dragões. Prevenir que o plano dê certo. Ele terá que pagar o preço. Os horrores de 20 anos atrás que seu pai tentou evitar. Irão voltar à tona. As falsas esperanças e sonhos criados pelas pessoas traidoras. E os idiotas que torceram por eles. Todos irão cair. Ele dá um papel para o Prota. E fala que não vai forçar ele a ser um aventureiro também. Ele diz que é uma conta com o nome dele. Desde o primeiro dia até hoje. Ele depositava todo o dinheiro que pegava da parte dele nessa conta. O Prota pergunta o porquê. Ele fala que já tinha decidido dar esse dinheiro a ele em primeiro lugar. Até ele se tornar um adulto. Ele precisava ter certeza que ele teria patrimônio para fazer o que quisesse. Já Ewan fala que planejava ensinar técnicas e conhecimentos necessários. Os aventureiros de hoje em dia deveriam saber o risco de se tornar um. Ele vai indo embora e manda o Prota ligar para ele quando saíram resultados. Aí ele vai ensinar ele a usar a magia corretamente. Ele deseja boa sorte para o Prota. Mas acha inútil ele ir para aquela escola. É perca de tempo. O Prota fala que não precisa de boa sorte. Porque definitivamente vai atingir seu objetivo. Ele gostando ou não. Ele vai se tornar um aventureiro. Já Ewan na porta fala que ele está certo. Era só uma opinião dele. Opinião que não tem importância. E é a mesma coisa de três anos atrás. Assim como naquela época. Você deve fazer o que quer. Essa deve ser a coisa mais importante para você. Opa, se você ficou até aqui, mané. Beijão para você. Se inscreve aí, deixa o like. Tamo junto. E comenta aí embaixo abóbora. Fui.